Olá, tudo bem com você? O Wallace Lima aqui falando. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse é o programa TV Saúde Quanto do meu canal, onde nós respondemos uma vez por semana uma pergunta de temas variados envolvendo a física quântica, física relativística, autoconhecimento, lei da atração, neurociência, epigenética, autocura, espiritualidade, integração de ciência com espiritualidade, curas naturais, medicinas naturais, a medicina da floresta, que é um tema que eu venho estudando mais recentemente e que devo abordar no meu próximo livro. Então, é um prazer ter você aqui. Sempre que você tiver uma pergunta interessante, é só você deixar aí nos seus comentários e será um prazer, quem sabe, estar respondendo a sua pergunta numa próxima oportunidade. Quem sabe já na próxima semana. A pergunta de hoje é a pergunta da Paulina Santana. E ela trata do seguinte... Bom dia, professor Wallace. Gosto de ouvir seus ensinamentos, sua teoria. Busco esse despertar, me encontrar e me curar. Curar as crenças limitantes. Curar o meu interior para refletir no exterior. A autocura. Mas por mais simples que pareça ser, ainda não me descobri. Como encontrar esse caminho, parar de tomar medicamentos, me recriar, me libertar? Obrigado pela sua pergunta, Paulina. Então, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu fui uma pessoa que por mais de 20 anos tive dependência de medicamentos químicos, desde criança tomei muitos medicamentos, antibióticos, até mesmo corticóides, enfim, antialérgicos, uma série de coisas. Fiz cirurgia aos 10 anos. E depois dos 20 anos de idade, foi quando eu descobri a homeopatia e comecei a me tratar com a homeopatia e isso me levou à descoberta, à reconexão com a física moderna. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas eu sou físico com ente de coração. Ensinei física por mais de 20 anos. E a física moderna é o caminho para você entender o processo das curas naturais, da autocura. É o processo de entender como você pode ativar no seu corpo a medicina extraordinária que está dentro de cada um de nós e também acessar a medicina da natureza, chamada medicina da floresta, que como eu falei, eu venho pesquisando os estudos científicos sobre a medicina da floresta, são muito enriquecedores e mostram como realmente é aí onde nós devemos buscar as curas. A farmácia divina, que eu chamo a farmácia de Deus, que está dentro de nós e nós temos como ativar essa farmácia e a parceria com a natureza. A grande questão é a parceria com a natureza. Por mais de 30 anos eu não tomo mais medicamentos químicos e esse caminho eu tenho ensinado para as pessoas no meu curso, seja o curso salto quântico, o curso coaching quântico, o despertar quântico, que é um programa diário que eu tenho de orientação a nível científico e espiritual de como as pessoas podem se cuidar melhor. Então, Paulina, a grande questão é a gente entender como a nossa mente opera. Então, nós somos todo ser humano, ele é, digamos assim, nós temos arquivos, bancos de dados, que são todas as experiências que nós vivemos. Desde quando nós estávamos no útero da nossa mãe. Então, esses bancos de dados, eles podem ser arquivos que nos empoderam ou que nos limitam. Isso está associado ao que a gente chama de crenças, crenças empoderadoras ou crenças limitantes. Então, nós vivemos numa cultura prepoderantemente do medo. Então, haja vista o que você liga a televisão, é só notícias ruins, é muita negatividade, é o tempo todo as pessoas nesse campo do medo, né? Então, foi exatamente, é isso que leva as pessoas a viverem se medicando, se automedicando com medicamentos químicos. Então, a primeira coisa é você entender que medicamento químico, ele é um medicamento isolado no laboratório e para ser fabricado ele precisa ser comprovado que não existe na natureza. Ou seja, é um extraterrestre, como diz o nosso amigo Lair Ribeiro. O que não existe na natureza, o seu corpo não reconhece. Então, todo medicamento químico, ele é um agressor do seu corpo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso, ter clareza sobre isso. Se medicamentos químicos fossem a solução para problemas de saúde, nós não tínhamos 80% das pessoas morrendo de doenças crônicas no nosso país e as doenças crônicas crescem no ritmo de 5% ao ano. Em 20 anos, teremos o dobro de pessoas doentes se essa mentalidade não mudar. Por outro lado, os efeitos colaterais, eles terminam desencadeando processos, adoecimentos que a pessoa não tem. Isso aconteceu comigo, eu fui adoecendo, adoecendo. Aconteceu com meu pai, aconteceu com meu avô, com meus irmãos. Então, assim, com todo mundo que vive na lógica da medicalização. Porque, na verdade, a doença é uma oportunidade que nós estamos recebendo do universo, nos apontando um caminho de olharmos para nós mesmos. Então, quando nós temos essa autoconsciência, nós primeiro percebemos que esse não é um bom caminho, a não ser numa situação emergencial. Então, isso é realmente uma cirurgia. Mas para tratar de algo que é crônico, significa que algo que é crônico é porque sua vida está com algo, algo precisa ser curado na sua vida. E essa cura, ela só pode vir de dentro de você, em parceria com a natureza. Daí a necessidade do autoconhecimento, a necessidade de você ter um estilo de vida que promova a sua saúde todo dia. Você tem um estilo de vida que previna as doenças. Então, eu tenho uma alimentação, eu me alimento com orgânicos, eu tenho uma série de suplementos que eu tomo, de super alimentos que eu tomo. Eu pratico atividade física, eu medito todos os dias. Então, eu tenho uma série de atividades, eu não espero adoecer, então eu faço tratamentos preventivos, às vezes faço um tratamento com a acupuntura, faço iridologia, então eu faço massagens, então eu estou exatamente, eu invisto dinheiro, eu não gasto dinheiro com remédio, eu invisto em saúde, eu invisto na minha qualidade de vida, então eu invisto em alimento de qualidade, eu invisto em estilos de vida que sejam saudáveis. Então, essa é a grande diferença. E aí, eu também invisto em me conhecer melhor. Então, a grande questão, por exemplo, a prática da meditação ou da oração, que eu chamo de oração quântica, que é exatamente quando você traz o seu cérebro, mente e corpo para o estado de presença, você ativa o seu sistema imune, você simplesmente fazer caminhadas numa floresta durante quatro horas, aumenta em mais de 40% as chamadas células natural killers, que são assassinas naturais, que destroem as células cancerígenas. Então, o contato com a natureza é uma coisa que, periodicamente, eu faço também. Então, ou seja, existe um estilo de vida voltado para o autocuidado, mas, sobretudo, voltado para ter cuidado com a mente, com os processos de autossabotagem, com os processos onde você mesmo se desempodera, onde você vive no domínio do medo, da insegurança, da preocupação. Meditação. E aí, a meditação realmente é uma ferramenta extraordinária. Eu vou aproveitar e vou deixar para vocês aqui, eu tenho um e-book gratuito, que é como fazer uma oração quântica e meditar. Então, eu vou deixar esse... eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na descrição do vídeo o link clicável para você clicar e acessar esse e-book, que é exatamente um conteúdo precioso, porque a meditação é o estado onde você... primeiro, é importante tirar qualquer preconceito sobre meditação. Meditação não é religião, viu, gente? Meditação é um estado, é um estado mental favorável onde você respira de maneira consciente. Então, eu costumo dizer que respira, que meditação é respiração consciente, onde você consegue ficar no presente, tá? Então, eu vou falar nesse e-book, vou explicar para você direitinho, para que você possa colocar a meditação na sua prática diária. Tem muitos vídeos meus com meditações, vocês podem dar uma olhada aí no meu canal, tem mais de mil vídeos disponíveis nesse canal, com conteúdos extraordinários, voltados para o teu empoderamento, né? E tem vídeos específicos sobre meditação. Então, é você aprender a ficar no estado de presença, onde você não está fazendo download de arquivos de negatividades, de experiências negativas do passado, nem preocupações com o futuro, tendo como base as suas experiências negativas que você já viveu. Então, Paulina, a grande questão está nesse investimento, né? Nesse autoinvestimento, nesse autoconhecimento, de forma que a gente entenda que o nosso pensamento cria matéria, né? Promove a fábrica de proteínas que é o nosso corpo, ativa essa fábrica de proteínas. Então, epigeneticamente, nós temos a capacidade de promover, de fabricar proteínas saudáveis ou proteínas doentes, né? E aí, no momento que a gente entra em estado, a partir do estado das ondas cerebrais alfa, teta, delta, gama, né? São estados muito favoráveis, nós trazemos esse, nós acessamos esse nosso imenso potencial de autocura e podemos nos comunicar diretamente com células do nosso sistema imune, isso tudo constatado cientificamente pelas pesquisas do Dr. Herbert Benson em Harvard. Nós podemos nos comunicar com as células-tronco, né? Eu tenho, inclusive, meditação voltada para ativação das células-tronco. Então, é a confiança que está associada ao que Jesus chamou de fé, né? Porque é que ele dizia, a sua fé lhe curou. Então, a gente precisa desenvolver, né? Essa autoconfiança, essa fé que move montanhas e que cria doença. O medo é a fé em sentido contrário, né? A coragem, o amor é a fé que nos cura, que nos autocura, que faz a gente acessar essa imensa sabedoria que todos nós trazemos. Isso requer prática e eu recomendo que você leia o nosso e-book para você ir se fortalecendo nesse caminho da autocura, encontrando dentro de você as chaves, né? Que podem abrir as portas que estão possibilitando você evoluir e crescer através de desafios, através das doenças, através de seja lá o que for. A vida não está nos pregando peças, a vida está nos oferecendo oportunidades. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que mais pessoas possam acessar essas informações. Deixe aí o seu like, que é muito importante para que o YouTube reconheça a importância do conteúdo e deixe a sua pergunta. Será um prazer responder a você num próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quanto!